Olá gente, tudo bem com vocês? Meninas, comigo está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma pulseira indiana ou egípcia, como você preferir chamada, certo? Eu já deixei uma, umas, mas era de um modelo e esse é de outro modelo, é duas em uma. Bora lá, meninas. Primeiramente vou estar te mostrando esse bracelete aqui, ó, de 4 tonalidades, cor de perna, né, da perna número 6 e perna número 2 e é um bracelete, é pra você, né, usar no seu braço. Aqui é a feição com perna, linha nádia, todo costurado. Mas hoje vou estar te ensinando a fazer uma pulseira. E a pulseira é no estilo dessa, meninas, eu espero que você venha a gostar, vai estar sendo mudado somente este nome, porque essa daqui está identificada, né, essa pulseirinha aqui tem um nome em vida e a outra não tem, é toda com perna. Bora lá, né, meninas. É com o modelo dessa, a diferença dela é somente no fio, porque essa foi usada fio nylon e a outra vai ser usada fio silicone, a diferença é só no fio e na fechadura, porque essa aqui, gente, ela tem fechador e essa com fio silicone, ela não tem fechador. Essa aqui você põe por cima da mão, sem precisar, né, desabotuar nada. E pra fazer uma pulseira deste modelo, você vai precisar de fio silicone, tesoura, vai precisar de... De duas correntes, né, você faz, você mesmo pode estar fazendo, vai colocar na tua pulseira indiana. E pérolazinha vermelha, observe aqui, que aqui tem três tonalidades de pérola, tem azul, tem branca, tem cor laranja e tem vermelho claro e vermelho escuro. Então, se, assim como tem essas tonalidades aqui misturadas também, é o formato da pérola. Essa pérola aqui é em formato de alagador, ela tem um furo bem largo. E essa outra é em formatozinho de morango, ela tem um furo bem estreitinho. E dessa pérola número, elas são número 8, todas duas, e são um formato bem diferente. Essa daqui é a alagador, vai estar pegando 12, da outra também 12, que são no total 24. E dessa aqui vai estar pegando 6, duas azul, duas brancas, duas transparentes e duas eco laranja. Vamos lá, né menina? Primeiramente você vai, ó, tirar o pedaço de fio. Se você quiser colocar duas pernas, tá certo? Vou colocar só uma. Aí se você quiser colocar duas, pode ficar à vontade. Primeiramente você vai colocar um alagador, um moranguinho, que é a mesma pérola. Só que eu tô chamando assim pra vocês entenderem. Botou um moranguinho, botou um alagador, um moranguinho, você vai colocar outro alagador. Não pode colocar outro moranguinho. Sempre assim. Atrás de um do outro, não pode ser dois alagadores nem dois moranguinhos. É um alagador, um moranguinho, um alagador, um moranguinho. Sempre assim, na linha contínua, tá certo? Essa linha é contínua, mas eles são dissecionados, porque tá quebrando, né? Não são todos moranguinhos. Tem alagador e moranguinho, então é uma linha dissecionada, tá certo? Não é contínua. Bora lá, meninas. Aqui você colocou as doze. As doze, tá certo? Então, você colocou seis. É alagador e seis moranguinho. Pra formar as doze. Agora você vai colocar espigente aqui. Mas primeiro a gente vai colocar uma azul. Bota um elo. Coloca uma laranja. Assim. Amém. Coloca uma branca, assim ó, aí você vai colocar novamente o outro elo. Coloca outro elo, você vai colocar uma azul, não, uma laranja, ficou laranja, uma branca, e a azul fica por último. Aí você coloca as doze pra finalizar. A menina terminou de colocar, você vai cortar, ó. Vai tá dando nó de bexiga, ou então, fazer assim, do jeito que eu tô fazendo. A três nóis, assim fica, né, a tua pulseirinha, é... Essa aqui é uma pulseira infantil, mas se você quiser fazer adulta, pode fazer. É uma pulseira indiana, que eu te ensinei a fazer. Espero que vocês tenham gostado mesmo. O modelinho dela, né, é bem diferente. E aí, se vocês gostaram, né, deixe o like, compartilhe, comente, tá, meninas? E o vídeo de hoje só é mais, só foi mais sobre a respeito de pulseirinha com fio único, né. Mas se vocês quiserem aprender a fazer elas deste modelo com fio duplo, é, trançando as duas pérolas numa só, os dois fios num só, e abrindo novamente, colocando duas pérolas, você pode pedir, tá certo, meninas? Eu estou fazendo assim, porque no momento não tá tendo pedido, mas quando tiver pedido, quando tiver desafio, é claro que eu vou tentar, né, passar no desafio. É só vocês, que estão vendo os vídeos, lançar desafio, tá certo? Que eu estarei aqui para atender, né. Às vezes a gente diz assim, estarei aqui para fazer o desafio. A gente tenta, gente, se a gente não souber, vai vergonhar dizer que não sabe, não. Vai vergonhar a gente mentir, dizer que sabe e não sabe. E o vídeo mais de hoje foi sobre aprender a fazer pulseira do estilo e de Ana. Se você gostou de verdade, já sabe o que fazer, né. Tchau, tchau, tchau.